Guepardo, 1,89m, me curtiu e quer vir me buscar aqui por uma real. Você acredita? E ele é bofe mesmo. Ele abriu webcam pra mim. Boa sorte. O que foi? Você tá triste? Tô tristinha. Eu tô te sentindo... Eu tô achando você muito borocochô. Tô borocochosinha. Eu entendo. Esses altos e baixos... Eu não consigo olhar pra isso. Ai, peraí. Muito ruim, gente. Vai. Eu entendo. Esses altos e baixos são lá, né? É que eu vivo mais de baixo do que alto, né? Ah, viado. Sacode a poeira da volta por cima. Às vezes, eu fico querendo ter a história parecida com a história da Bela Fera. Que o príncipe vem dar um beijo, né? A cara tá deitada assim, ó. Aí ele vem beijar e faz assim, ó. Relaxa, que sempre tem um pé sujo pra um chinelo velho, tá? Seu bofe já, já vai aparecer. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.